Olá divas e divas e o vídeo de hoje é moda masculina, já começa apresentando essa coleção de calças a partir de 50 reais Numerações do 36 ao 48 e temos tamanhos especiais Agora para tudo 4% nessas calças no tecido de tactile, eu estou na DACA Jeans Shopping Canindé Moda masculina com muito estilo e muita informação de moda, eles são fornecedores 3% de 10 é o que você vai pagar, tanto na bermuda em sarja como em jeans Se você for levar apenas uma, você vai pagar 35 reais com numeração, tem que correr para a DACA Jeans Shopping Canindé no térreo Uma excelente dica para presente ao seu maridão, o seu namorado ou então até o amigo secreto Olha só que linda esta bermuda e temos também a branca, 35 reais Se você for levar apenas uma ou 3% de 10 e bermuda no estilo cargo está super em alta Comprou a bermuda, leva a t-shirt fio penteado 30.1 por apenas 30 reais Quer trazer modernidade para o seu look? Aposta em calça jogger Temos calça jogger, essa de 60 reais, temos modelo de 45 reais Aqui é bermuda no denim, para vocês verem que também a modelagem é super bacana, bem interessante DACA Jeans vende atacado, vende varejo, estou falando preço de atacado, tá? No varejo tem um pequeno acréscimo, 45 reais nessa calça jogger Olha que perfeita, da numeração 38 até o 48 Gente, é oportunidade para você comprar, revender com muita facilidade Moda masculina, vocês estão sempre me pedindo Jane traz dica de moda masculina Então já anota esse contato se você gostou Super importante, vai na loja, fala que viu pelo Divano no Brás Vem que é sucesso, tá na moda, tá no Brás Vem que é sucesso, tá no Brás